MÚSICA Estamos falando de um estado que morou na época do futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. MÚSICA O Bragantino vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas, com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes, e todos sem a bola. Não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredina, fazer uma sombra. Bom, Mestre, o jogo! Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Sai da frente, sai pelos lados, sabe jogar bola, às vezes bate um pouco além do normal, com um tanto descombinado, mas organiza o sistema defensivo e ajuda lá na criação. É ele feito o liberto. Interessante. Bola enfiada entre a marcação. Mexes, olha o lançamento, vai chegar nele sim. Luiz Adriano! Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. O time ainda não chutou uma bolinha. Mandou um chute! Pergou um chute! Gol! Ele não pegou! A bola sobrou, né, irmão? A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. É o típico gol que tinha qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Carro aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Recebeu a bola! É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Comecei uma grande demonstração de tempo. O órgão, o padre merece a pausa de todo o estado. A metida de bola! Recebe Luiz Adriano! Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus! Saiu pela lateral. O Bragantino está mandando no jogo. Parece que o segundo gol é questão de tempo. Capricha no cruzamento! Lançamento longo para o ataque. Lançamento longo para o ataque. Luiz Adriano. Lucas Lima. Mixes. Acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vai manter esse ritmo para o Chico no pé. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Olha ela lá dentro. Chutão para frente. Meteu a bola para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr e nem para virar para o gol. Jogou na frente para ver o que dá. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Mandou ela para frente. Mixes. Está armado o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Cobrança feita na direção da segunda trave. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Pitinho. Chegou bem, recuperou a bola. Está indo para o gol. Ele tentou, mas errou o alvo. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? O Palmeiras colocou o sangue novo em campo. Abriu ali pela direita. Aí já é pedido demais para ele, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Queremos uma substituição. Pitinho. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Meteu ali pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Camires. Meteu ali pela direita. Tentou o passe. Tocou a bola na hora certa. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. O jogo não acabou ainda. A defesa está mais ligada. Vem o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Piter, gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Levou a mexida. Mais por uma questão física do que, provavelmente, técnica ou técnica. Estamos por conta do juiz. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Saltou em topo de cabeça. Gol! Está faltando só um pouco. Esse vai ter sido um gol na vitória. Gostou, ele sabe de uma cabeçada. Essa é a cabeçada de Madonais. Olha como ele sobe com o estilo de Madonais. Olha como ele sobe com o estilo de Madonais. Agora sim. O árbitro abriu ao centro do Camada. Fim do jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a novadeira, para a minha fé e para o público. Parabéns. Obrigado, Mauro.